Fala galerinha, mais um vídeo aí no canal Vôo na Serra. Hoje nosso voo foi aqui em Alagoa Grande. Todo mundo pousou bem, todo mundo tá feliz. Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como que é o voo em Alagoa Grande. Quem tiver aqui pela Paraíba, passando pra fazer um voo, já vou dar as dicas. A gente decola no brejo, depois a gente passa lá pro sertão. A cidade de Alagoa Grande fica apenas 110 quilômetros e muito próxima da capital de João Pessoa. A rampa possui 120 metros de desnível com decolagem para sul, sudeste e leste. Com possibilidade e voos tanto na época da seca, quanto também na época da chuva. Eles tão deixando a gente sonhar. O macete da rampa é ir pra montanha ao lado, que possui quase o dobro de desnível, atingindo 220 metros. E lá, ganhar muita altura com muito mais facilidade. Voos locais Pra quem gosta de voos locais, a região tem fartura de pousos próximos da decolagem. Assim como vocês podem ver na imagem, existe todos os tipos de pouso dos mais diferentes tamanhos e larguras. O meu pouso favorito pra voos locais é o campo de futebol, apesar de atrapalhar o jogo da molecada. Ah não, aí não, aí ele estrapalou ali, mete uma bala nele, mata esse... Voos de longa distância Agora vamos falar dos voos de longa distância. Pra quem quer fazer distância, a primeira coisa é saber do grande vale atrás da rampa. Apesar do vento, que entra pela lateral da cidade com muita força, normalmente o sistema de vale predomina. E a grande corrente de vento que corre, independente dos ventos meteorológicos. Essa corrente atrapalha que boas térmicas cresçam no vale e potencializam as térmicas pelas bordas. Não tenham pressa no início do voo. Uma vez que o vale tem 3 quilômetros de largura, seguida por uma serra de aproximadamente 8 quilômetros. Mas fiquem tranquilos. Apesar de ser comum perder o voo nesse vale, lá também está farto de pousos seguros e de fácil acesso. Acelera Jesus, acelera, acelera Nossa Senhora, acelera Nossa Senhora Aparecida, vai. Acelera Nossa Senhora Aparecida, Jesus Nazaré, Jesus Ave Maria cheia de graça, Nossa Senhora. Ai Jesus, vai, passamos o caralho, passamos o Senhor. Ah, que pariu, passei! Caso consiga passar do vale, não descanse ainda. Garanta bastante altura enquanto passa pela cidade de areia, uma vez que ali o teto ainda está baixo e o chão subiu mais de 400 metros. Também não precisa ficar nervoso e nem perdido, já que tem estrada em todas as direções. O voo de distância em Alagoa Grande provavelmente será diferente do que você já viu, pois aqui a decolagem ocorre de uma região muito baixa e úmida para logo depois adentrar num platô muito alto, onde o clima se torna árido em questão de minutos, com possibilidade de voos acima de 200 quilômetros no sertão adentro. A primeira cidade que encontramos no platô é Remijo, onde o teto já sobe rapidamente e o vento acelera muito. Então, cuidado com os rotores no pouso a partir deste ponto. Quem gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para fortalecer o nosso trabalho. Nos vemos na próxima nuvem. Fui! Você me arrumou aqui, tem uma pessoa que vinha afirmar que isso aqui é muito difícil ter, até eu. Rolou para errar aqui? A qual? Rolou o que é? Rolou, com certeza. É isso. Na caminhoneta? É. Vamos pegar e girar um buscar o carro lá e girar. Aí tem que... O pai deixa esse carro lá e vai na caminhoneta buscar o carro. É isso aí. O pai deixa esse carro lá e vai na caminhoneta buscar o carro lá e vai na caminhoneta buscar o carro. O pai deixa esse carro lá e vai lá.